O ano passado foi um ano muito bom para a agropecuária brasileira. Vejo que esse ano, com todos esses intempéries aí, que o ano começou muito atribulado, mas eu vejo que também nós teremos um bom ano. Nós temos aí de novo uma super safra. O Brasil tem a maior potência agroambiental do mundo.